Música Primeiro de maio, festa do trabalhador na Esplanada do Teatro Pedro II Estamos com o Nilce Leno Martins da Silva, presidente do Sim Saúde Uma festa bonita, o povo tá adorando, né? É uma festa bonita, hoje que nós estamos aqui pelo segundo ano consecutivo Primeiro ano foi muito desorganizado, ou seja, pouco movimento Agora nós estamos estourando de público, de trabalhadores Não só da área da saúde, mas de todas as categorias Um show com muitos brindes, inclusive tem um carro, sorteio de um carro zero E também três motos e várias bicicletas, outros brindes, todos sorteios para os trabalhadores Nós estamos aqui conscientizando, hoje é um dia de conscientização dos trabalhadores Tanto da saúde como das outras categorias Onde que nós, já faz parte do calendário de Ribeirão Preto, os eventos Então todo ano haverá esse evento Cada vez maior a prevenção nossa é que cresçam e que os trabalhadores vêm de toda a região Eu estou vendo uns bótons aí, o GT, o PCdoB, a União Geral dos Trabalhadores que organizou Essa festa é inédita no país Em São Paulo está acontecendo esse evento também, mas só que lá está dividido Não tem as seis maiores centrais sindicais do país Aqui em Ribeirão Preto é o único lugar do país que tem as seis centrais sindicais A CUT, o GT, a Força Sindical e todas as outras que estão aqui em Ribeirão Preto Quais são as seis? Quais são? É a Força Sindical, a CGTB, a Nova Central, a CTB e a União Geral dos Trabalhadores que é a UGT E a CUT, então todas essas seis centrais se reuniram durante um ano e organizou essa festa unificada Essa é a grande sacada do movimento sindical, é a unidade das lideranças sindicais em defesa dos trabalhadores E os conjuntos, vocês que contrataram, os músicos, porque o dia todo o conjunto aí, né? É, aqui é uma parceria com a Mega, o grupo Mega, com a Conquista, a Rádio Mega Eles que organizaram toda essa parte de eventos, de shows, de cantores Inclusive está aí Juliano César, outros cantores importantes da nossa região Para festejar, cantar para esse público maravilhoso de trabalhadores da saúde e de todas as outras categorias Música Música